A primeira refeição do dia é a mais importante. Os alimentos são os combustíveis que o nosso corpo precisa para manter ativo. Um café da manhã foi promovido em forma de greve na frente da casa do prefeito Tião Miranda, que deveria estar sentado à mesa em comunhão com os demais. Porém, pelo visto, a fome dos professores permaneceu. A saciedade pelos seus direitos não ocorreu. Muito menos a partilha do pão, ou melhor, do piso salarial, que se tem por direito. Não é demonstração de riqueza, ou de ter ou não ver dinheiro, mas é demonstração de solidariedade. A ideia é exatamente isso. Fortalecer os nossos vínculos. Quando a gente é solidário, é melhor. Quando a gente está em grupo, é melhor. O grupo protege o indivíduo. Se a gente se insola, aí a gente apanha sozinho. Já é o 15º dia de greve e os professores vão continuar amanhã o movimento nas escolas. Quinta e sexta fazendo o comando de greve e organizando a educação para trazer para o movimento. Na segunda-feira será feito um levantamento para saber do avanço dessa mobilização. Mas antes disso, a discussão permanece. Hoje faz parte do cronograma do calendário da agenda de luta de greve da rede municipal de educação de Marabá. Então nós mantivemos o ato público em frente à casa do prefeito, justamente porque nós estamos aguardando a Secretaria Municipal de Educação entregar o relatório onde vai identificar o enxugamento dessa máquina na educação. Devido à última discussão que nós tivemos com o governo, debate na mesa, chegou ao ponto de que o governo apresentou os dados de 51% que está empenhando em folha de pagamento, chegando ao limite prudencial ali, naquele momento. E também colocou que já está colocando 100% do Fundeb com mais um milhão de recurso próprio. Então para o governo só tem duas saídas. Ou aumentar o recurso próprio para garantir esse reajuste dos professores, ou enxugar a máquina na educação, na superestrutura e reorganizar a educação como um todo. Justamente também para se adequar à nova legislação do Fundeb que foi aprovada em 2020. Se a gente não levar em consideração as novas legislações também, a gente não tem como equacionar o pagamento desse piso para os professores. Nós estamos aqui com a professora Deise Oliveira e você também faz parte ali do ensino da zona rural, né? Hoje vocês estão aqui mais uma vez e a história se repete, né? Mas esperamos que dias melhores venham. Hoje como é que foi? Não teve mais uma vez nenhuma receptividade, né? Infelizmente o Tião está cansando a gente porque ele não faz uma proposta decente. Ele nos deve desde o ano passado. A gente já computou isso, a gente vê que é uma perda de 40 mil, 205 reais, que cada professor está perdendo desde o ano passado. E a gente precisa que ele faça o requadramento do nosso salário. Nós não temos aumento e as coisas estão só aumentando. E na zona rural tem a falta de professor porque não tem incentivo nenhum para o professor ficar na zona rural. Não tem casa de apoio adequado, não tem uma estrada viável e a gente está tendo só perdas. Em nota, a prefeitura disse que mantém diálogo constante com uma comissão permanente para discutir pautas da categoria. As pautas vêm sendo resolvidas com base na realidade financeira da prefeitura. No caso da pauta em questão, sindicato e prefeitura estão em tratativa para uma solução. Por fim, a prefeitura observa que o direito de greve é garantido por lei e de forma alguma altera as negociações. A prefeitura está em questão, sindicato e prefeitura está em questão. A prefeitura está em questão, sindicato e prefeitura está em questão.